Opa galera e aí como é que vai bom antes de começar o vídeo eu presumo que se você chegou até aqui é porque você quer aprender a baixar modas no minecraft então antes do vídeo começar vamos fazer uma negociação bom se esse vídeo te ajudar você vai se inscrever nesse canal porque tutorial sobre minecraft não vai faltar e aí você já aproveita e deixa o like e já compartilha com seu amigo para vocês poderem jogar juntos aí ele também vai aprender a baixar mod aí vocês dois vão poder jogar junto com mods e vai virar uma bagunça e todo mundo vai ficar feliz e todo mundo vai se ajudar então tamo combinado se o vídeo te ajudar você se inscreve deixa o like e compartilha com seu amigo bora pro vídeo então galera para começar nós precisamos de um aplicativo ele se chama teloucher para baixar os mods o teloucher vai facilitar muito e ele funciona tanto para minecraft original quanto para pirata então se você tem sua conta do minecraft você pode colocar ela no teloucher que vai funcionar como se fosse original se você não tem você cria uma conta do teloucher e também vai funcionar o minecraft normal só que aí vai ser pirata vai funcionar normalmente sem problema nenhum então primeiramente nós vamos no site do teloucher e vamos baixá-lo eu vou deixar o link na descrição para quem quiser quem não quiser só pesquisar no google mesmo teloucher vai aparecer então baixado o nosso teloucher criado a conta nós vamos fazer o que nós vamos escolher a versão que nós queremos jogar com mods e isso é por isso que o teloucher é a melhor opção para jogar com mods porque ele te dá todas as versões do minecraft com o forge para quem não sabe forge é o que permite você colocar mods no minecraft ele é tipo uma versão do minecraft que você baixa a parte você tem o minecraft mas você tem que baixar outra coisa para conseguir usar os mods o teloucher você não precisa baixar ele já vem com um negócio nele com esse forge e por isso que ele é muito prático então tudo pronto escolhemos a versão eu vou botar aqui a versão 1.6 1.16.4 e essa versão é uma das mais recentes aí tem aqui ó 1.16.4 e aí aqui em baixinho aqui ó 1.16.4 forge optifine aí belezinha agora nós precisamos dos nossos mods a quantidade de mod que você pode pôr eu acredito que seja ilimitada eu nunca consegui bater um limite nunca achei um limite nela eu já cheguei a botar 200 mods mas aí fica muito pesado meu computador conseguiu abrir o minecraft eu joguei o minecraft mas o fps caiu muito se você tiver um computador bom talvez possa até ultrapassar 200 300 talvez até 400 mods diferentes não sei mas dá para colocar quantos você quiser então agora nós vamos atrás dos mods para a gente ir atrás dos mods eu aconselho vocês usarem o site do forge porque ele tem vários e vários mods diferentes vou deixar o link aqui também para quem quiser o site já vai direto por site entrando no site você vai ter uma lista de mods e sempre que você for baixar um mod você tem que olhar a versão a versão fica aqui ó nesse cantinho aqui aí mostra a versão do mod que você vai baixar sempre olhe a versão porque se você colocar um mod de uma versão diferente simplesmente não funciona não vai você vai abrir sua minecraft mas vai ser como se você não tivesse mod nenhum então sempre olhe a versão para garantir que vai funcionar aí você clica no mod que você quer aqui eu vou pôr esse aqui biomes ou plant eu vou baixar ele aí tá clico aqui beleza aqui agora e pronto tá baixando baixou com o mod baixado o que que nós vai fazer nós vai aqui ó no teloucher o que que nós vai fazer nesse teloucher nós vamos abrir aqui ó clica aqui com o botão direito nós vamos abrir local do arquivo aí vai abrir essa pasta aqui ó essa pasta do minecraft aponta o minecraft tudo do seu minecraft tá aqui seus mundos suas prints tudo aqui e agora como é que você faz você vai aqui ó essa partinha aqui ó mods você clica nela pega o mod que você baixou e coloca aqui o mod simples assim acabou e seu mod tá no jogo agora você vai abrir o teloucher vai escolher a versão do mod que você colocou né no caso 1.16.4 que é que eu disse que usar aí eu vem cá 1.16.4 forge optifine aí tá aqui pronto e agora eu só inicio o jogo se você não tiver já se você não tiver jogado nessa versão ainda o ford ele vai baixar a versão para você mas é coisa rápida coisa de dois três minutos no máximo aí eu como eu já joguei já tá baixado então é só clicar aqui ó entrar no jogo vai aparecer essa mensagem aqui que para quem não tem o minecraft original o teloucher deixa você colocar um skin diferente para você colocar sua própria skin lá no site do teloucher ele deixa se vocês quiserem um vídeo explicando eu explico eu faço um vídeo explicando isso então beleza tá carregando entramos no jogo essa telinha aqui que apareceu é normal é por causa do ford ele faz assim mesmo pronto abriu o jogo agora vamos aqui criar um mundo um mundo qualquer o mod que eu baixei ele adiciona bioma diferente então só de criar um mundo já dá para ver que vai aparecer que o mod funcionou aí aqui ó criei um mundo beleza aí ó aí ó aí ó aí ó que beleza ó aqui o mundo bonito funcionou então é isso tutorial simples e básico não tem muito segredo é bem simples mesmo e bom como nós combinamos se você se você gostou do vídeo se o vídeo te ajudou deixa o like se inscreve e compartilha para os seus amigos aí que você quer jogar com vários mods para eles aprenderem também como é que baixa mods e aí você vai poder jogar tudo junto com vários mods diferentes então obrigado por assistir se quiserem mais tutoriais é só pedir viu até a próxima